Esse é o DJ Gustavo da VS DJ Gustavo da VS que comanda a porra toda Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um meota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de bandido Toma, toma vagabundo a pirocada de bandido Toma, toma vagabundo a pirocada de bandido Toma vagabundo a pirocada de bandido De quanto faz a oposição? Desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca DJ, DJ que me deu papo, carovinha todo gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão DJ, Gustavo, da PS, que comanda a porra toda Porra, 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 porra toda Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Vai! Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda De quanto faz a poluição, desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca DJ, DJ que me deu papo, que a novinha tudo gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Dei o Gustavo da V.S. que pô manda a porra toda É o filhão dos noutros que lembra a pô manda aí